Chegamos É, chegamos E aí? E aí, o que tu pensa? Eu não penso nada, quero fazer Opa! O que é isso? Rogério! O que tu tá fazendo aqui? E aí é o seguinte, tive que achar Baita gostosa no shopping Não pensei duas vezes, entrei no carro Mas ele tava trancado Arrombei a porta Arrombei a porta Arrombei de nada Depois eu pago Arrombei de nada Tira a calça O Miela O que é que tem? Como é que é o nome dela? Sabrina Fica aqui Quem vai embora é o Rogério Rogério, tu vai embora Some daqui Some daqui O velho Tu não é parceiro Sobe Rogério E a camisinha? Puta merda A camisinha aqui né velho Emily Entrando Rei Tira Meu filho Entrando Que Tchau.